Fala meus amigos, Max Osinais mais uma vez, respondendo a dúvida de um amigo aqui, perguntando como que faz para configurar esse tono aqui o IMO, Oficina 650, ele mandou aí ó, 7, o que a gente identificou lá que a roça precisa fazer é essa, 7G, o GI não sei o que significa mas nós entendemos que é polegada, quando ele aparece assim com o número sem nada, só o número, 0,9, 1, tá vendo aqui ó, 1, aí esse é milímetro, não entende que é milímetro, e aqui quando tem o G, a gente entende que é polegada, certo, então o primeiro passo, identificar aqui na tabela, 7, tem essa sigla aqui, TPI também, se alguém souber coloca nos comentários, eu não sei, só que eu sei que aqui, essa tabela de cima aqui é polegada, e essa métrica aqui ó, ela é milímetro, né, quando vai fazer rosca em milímetro, mas como essa aqui é rosca em polegada, então a gente identifica aqui o 7, certo, então o 7, entende que o que é polegada, a primeira coisa, é ver também as engrenagens aqui ó, ele tem duas engrenagens 75, essa de cima aqui nunca mexe, tá vendo, ela sempre é 75 em cima, mas elas, elas invertem, tá vendo, quando é em polegada, a de 127, que é a maior, fica no meio, e a de 75 para embaixo, e quando é métrica, a inversa é 127 que estava no meio, joga para baixo aqui, e a de 75 no meio, então o primeiro passo é esse, vamos conferir como é que está aqui, mas eu não, olha, esse aqui em torno, ele está, está certo, tá vendo, a de 127 no meio, que é essa aqui ó, ela vai no meio, então já está programado, fazendo de 7 polegadas, então eu conferi isso aí, só eu vim aqui no torno ó, 2, identifiquei o 7 aqui, 2, tá no 1 aqui, que é o que eu posso trabalhar, eu jogo 2, C, aqui ó, neutro, C, pronto, agora é só pôr a rotação baixinha e fazer a rosca, tá jóia, uma cozinhagem, siga nós aí nos, em todas as redes sociais, um abraço.